Fala aí pessoal, beleza? Colunso de volta com vocês aqui hoje para mais um vídeo e galera estamos aqui novamente com Mio para mais um episódio da nossa série e como vocês podem ver estamos de volta com a webcam, com a facecam. Eu sei que os últimos três vídeos eu acho não tiveram facecam mas vocês pediram para eu trazer de volta então está aí a minha linda face e agora vamos seguir aqui então com as missões principais do game e temos que ir para a próxima região. Vamos lá então. Eu não sei quantas regiões tem o jogo não tenho ideia mas estamos aqui na região de Toca. Tocai. Bora missão principal a fuga de Iga. Meu seguinte é embaçado o negócio do nível aí hein velho embaçado nosso nível está bem baixo para a missão cara nível 54 para 70 começando a ficar com medo. Eu estou começando a ficar com medo. Ai minha beleza. Vamos lá. Não sei o que eu upo cara. Opa vou fechar vida em 20. Vou colocar um de força. Nossa dá para upar um nível velho sério? Puta que pariu hein jogo. Mas beleza. Bom as outras missões, as últimas missões que a gente vem fazendo também são todas com nível muito acima do nosso mas vamos lá. Nossos relatórios dizem que homens de Mitsunari nos esperando à frente. Se nos encontrarem teremos problemas. William sugiro que peguemos um desvio por esta mansão para chegarmos mais rápido a Suruga. Não se preocupe, eu cresci nessa região. Não haverá problema algum se passarmos por Iga. Então beleza. Eita nóis. Beleza. Vamos tentar o que trocar porque enfim. Não temos item para espaço suficiente. Eu vou... mano. O que eu faço? Armazém, mano. Vou ter que destruir. Beleza. Vamos destruir geral aqui. Acho que tá bom. Já dá pra entrar se pá. Deixa eu ver. Você não pode iniciar essa missão? Mano, como assim, cara? Organiza o inventário para liberar espaço. O inventário tá de boa já, não tá não? Como que eu organizo o inventário aqui, velho? Que coisa, hein? Meu Deus. Porra. Isso aqui já é... Um armazém, velho. Ó, peraí. Deixa eu ver se vai diminuir um item. Se eu, sei lá, destruir isso aqui. Ah lá, não. Tá 502 ainda. Porra, jogo. Minha caixa... Ali. Armazém. Ah! Beleza. Agora sim, cara. Agora sim. Aí, mano. Porra. Uma burra aqui, hein? Agora vai, agora vai. Beleza, bora! Os dedos já estão coçando, cara. Vamos lá. Espero que a fase seja desafiadora. As últimas fases vêm sendo bem difíceis, né, pessoal? Vocês podem notar que o jogo realmente... Não é fácil, cara. Não é fácil, cara. Mas vamos lá. Província de Iga. Vamos ver. O que nos aguarda? Junho de 1600, aldeia oculta. Puta! Beleza! Obviamente vai estar trancada pelo outro lado, como sempre, né? Não sei por que. Eu fico surpreso com isso. Essa mó trampo com a UPA, velho. Você é louco, mano. Tem que gastar um tempão pegando... Amiritas. Ok. Tomece o show. Ó, deu pra ver que tem inimigo ali já, né? Ai! Ai, que puta esse ninja, velho. Estafado. Ai, eu peguei uma... Uma katana. Do boss passado. Tem que ver se ela é boa. Aê! Vamos ver? Tinha esquecido disso, hein, mano. Eu tinha esquecido disso. A gente pegou uma Raikiri boa pra caramba. Eita, nós. Outra Raikiri. Não foi a Raikiri que a gente pegou. Katana dupla. Foi essa katana aqui, velho. Vou comparar com a nossa, ó. Sei lá. A nossa tem propriedade de fogo. Talvez seja mais compensadora ficar com ela. É, eu acho que não vai compensar trocar, pessoal. Não vai, porque... A nossa tem um dano de fogo. Ela tem... Ela dá mais a melita. A quebra dela é maior. Vamos ficar com ela. Deixa eu comparar essa aqui com a outra, mano. Tá. Ah, a nossa é melhor ainda. A nossa é melhor. É, vamos trocar a nossa. É, a nossa é bem melhor, cara. Inclusive, deixa eu trocar. Só com ela. Não posso carregar o sal mais. Pegar a grana aqui. Vambora. Tá, gente. Deu pra ver que vai ser só samurai. Samurai não, né? Que isso, mano? Nossa, cara. Meu Deus. Que isso, véi? Porra. Eu passei numa trap? Será, mano? E eu não vi? Cacete, véi. Começamos bem, hein? Puta merda, cara. Dá um tiro na cabeça, mano. Pra você parar de ser trouxa. Você é louco, mano. Ó, levantou um cara aqui. Olha, mano. Vem cá, parça. Caiu, beleza. Ai, meu Deus. É trap mesmo, cara. Tá vendo? Que merda. Eu ia voltar lá pra... Eu ia voltar... Nossa, 77. Eu ia voltar lá pra... Pra recuperar a vida, mas vamos seguir aqui. É, os inimigos aqui são diferentes, né? Não é mais aquelas porcaria daqueles monstros. Mas beleza. Vamos lá. Flecha. Falando em flecha... Deixa eu colocar nosso arco de volta. Porque... Estamos sem... Já estamos sem negócio do fuzil, né? Ficada. Pra cá. Ó, dá pra subir. Mas tem um negócio aqui. Vou vir aqui. Pera aí. Ah, mano. Tá foda, hein? Aí. Pô, tem umas paredes invisíveis aqui, véi. Vamos lá, pessoal. Pô, um padrão Dark Souls, hein? Fica esperto. Começar a bater em tudo que eu vejo, mano. Olha que quebra. Ué. Que merda é essa? Eu vim aqui... E quebrou essa parede. Porra. Aí, tipo, eu subi. Ué, mano. Olha, tem uma sala aqui, véi. Eu entro aqui, mano. Tá vendo? Dá pra ver ali, ó. Ih, rapaz. Será que é por aqui? Aqui. Caraca! Como que eu entro lá, velho? Vamos olhar pra cá. Mano. E aí, pessoal. Você tem ideia do que fazer aqui, mano? Eu não tenho ideia do que fazer, não. Ó, aqui dá pra quebrar. Mas vai ter o cara, né? É verdade. Beleza. Beleza. Pegamos o Elixir. Padrão. Vai ter um item. Caraca! Mano, é alguma parede secreta, véi. Certeza. Tipo assim, as que quebram, dá pra notar que elas quebram, sabe? Você vê, mano. Porra, jogo. Vamos lá. Descobrir. O que tem aqui? Tá vendo ali? Tem até uma escada, mano. Sei lá. Se eu estiver naquela sala, certeza. Como eu não vi esse cara aqui, velho? Ah, tá de brincadeira. Esse cara não tava aqui, mano. Ah, vai, é mesmo? Ah. Agora faz sentido, né, véi? Porra. Esse cara não tava ali, mano. Eu nem ia passar despercebido por ele. Na boa. Na boa, na boa, na boa. Vamos jogar alguns itens fora aqui. Mano, não. Não ia mesmo. Na moral. O jogo tá louco, velho. Esse jogo, esse tá louco. Nossa, tem que ter armadura aqui que a gente não usa, velho. Vambora. Subi. Cara, eu não ia ficar maluco desse jeito. De não ver, né, o negócio ali. Mas, enfim, vamos lá. Obrigado. Estou perto contigo já. Aí. Vagabundo. O fone tá... Dando trabalho. Ó, pegamos a armadura do Vanguarda. Vamos ver se é boa. Pegamos a armadura do Vanguarda. Opa. Nossa, mal o pezinho. Ó o pezinho dela, né, véi? Tipo, vai pra 72, cara. Eu tô upando a fucking do Vigor, mano. Mesmo assim, não resolve, não. Beleza. Puta, mano. Tem que ter 12 de habilidade, cara. Pra usar. Aqueci. O setzinho aqui. Por enquanto tá bom. Vai. Um abraço tempo, mas tá bom. Ó, tem uma escada pra descida. Eu tô com... Vou abrir aqui aonde. Eu tô com um... Pressentimento, cara. Vai ter muita coisa escondida aqui. Vocês não acham, não? Tipo, muita coisa, véi. Essas paredes. Dá pra você abrir, sabe? Vai ser um saco isso. Bom, vamos matar aquele bicho lá. Eu tô acertado com a peça dele, mas... Ó, ia, mano. Vou dar uma mágica ainda. Eita. Morri. Cacete. Quase, mano. Pera, eu liberei a porta, cara. Cadê? Ele desceu, mano. Olha aí, que vagabundo. Ah! Nossa, ele tá forte pra cacete, velho. Tem meu dano, nada. Nada de dano nele. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Tensão total aqui, velho. Tomei. Ah, bicho! Eu tô ficando poison, velho. Que merda é essa que ele tá em mim? Tá vendo? Tem uma Aurea verde em mim quando ele me acerta, cara. Nossa, ele é muito forte, mano. Caraca. Continuando quase nada de vida. Acabar morrendo com esse bicho aqui, velho. Quase... Passamos da metade, se pá. Mas tá foda, hein? Nunca demorei tanto pra matar esse bicho. A versão Mega Power dele aqui. Vamos lá. Espero que você dê alguma coisa muito boa, cara. Porque olha... Você é... Resistente, cara. Merda. Morri. Meu Deus. Vamos lá, cara. Bossa. Ai, eu posso trazer ele pra cá. Ele vai pisar na trap. Ai, que vagabundo. Nem com a minha 5. Ah, meu Deus. Tô tenso, cara. Tomei. Velho, tá recuperando vida. Certeza. É normal, cara. Que esse negócio aí... Vamos lá. Tá morrendo. Mais um e cai. Aí. Cacete, mano. Nossa, dropou nada de bom, velho. Nada de bom. Puta merda. Ai, ai. Vamos lá. Você vai... Tem alguma coisa aqui, velho. Piseta de marinheiro. Olha que bug. Beleza. A gente tinha liberado alguma coisa. Uma porta, não era? Você sabe o que é? Tô perdido aqui, mano. Não é, velho. Era aqui, mano. Era aqui o bagulho. Tá cá. Ah, tem que abrir de novo. Pode que ele retirou, né? Verdade. Razão. Beleza. Bom, gastamos aí bastante erixir. Parada não tá fácil não, guys. Vai ser complicado, hein? Olha aí, mano. Olha, cara. Que pinhaca de frase... De frase não. Fase. Porra. Não, quero abrir o negócio. Beleza. Não vai ser fácil, não. Vai cá. Cuidado pra não cair, mano. Ah, meu Deus. No céu. Vou ficar nervoso, cara. Que merda de fase, velho. Porra. O chão quebra e volta, mano. Tá tirando? Deixa o buraco lá, velho. Jogo maldito, mano. Porra. Mano, vai ter... Vai cair alguma coisa. Tô até vendo... Aí, eu já sabia, velho. Eu sabia, mano. Nossa, caí num lugar bom ainda, pelo visto. Vai cair num lugar bom aqui. Beleza. E aí, do olhinho aqui. O fone tá me dando trabalho hoje, hein? E aqui? Onde que é essa porta, cara? Não tenho ideia. Onde que é essa? Uma escada... Ah, é aquela porta que tava travada. Mano. Que doideira. Enfim, vamo aí. Lá. Eu descobri como que... Como que é, cara. Quando vai quebrar o... Olha aí. Não. Meu Deus. Vai devagar aí, ninjinha. Seu puto. Olha que bosta. Meu Deus do céu. Aí. Dá um Erichir, cara. Nunca te pedi nada, velho. Nossa senhora. Olha o Beard aí. Vem, grandão. Ah, esse é embaçado, hein, mano. Esse eu não consigo matar, não. Esse é foda, mano. Ele manda disparar na Uê. Eu vou morrer, velho. Esse é embaçadíssimo. Ele é rápido. Eu vou morrer. Muito obrigado. Está recuperando vida, velho. Meu Deus. Pode expor ele. Não. Tu me mata, cara. Quer saber? Ai, eu ia usar o espírito. Puta que pariu essa fase, mano. Cara, essa fase vai dar trabalho. Essa fase vai dar trabalho. Meu Deus do céu. Não, se eu quebrei isso aqui, mano. Cara, essa fase vai ser embaçada. Estou até vendo. Dois ainda, mano. Ah, meu Deus. Vamos ir para a ninja, velho. Sai daqui, velho. Meu Deus, cara. Nossa, perdi o chip. Ainda bem que dropou, cara. Nossa, essa fase vai dar trabalhinho, velho. Vou ter que upar em off. Não tem jeito, não, cara. Não tem jeito, não. Estamos muito atrás no nível SPA. Vou cair, vai. Olha, o grandão está aqui de novo, mano. Nossa, velho. Olha o dano que eu levei dele, mano. Você é louco, tio. Olha o dano que eu levei dele. Olha o dano que eu levei dele. Olha o dano que eu levei dele. Cadê meu espírito guardião aqui? Cadê a porta? Toma, seu bosta Nossa, mano Que fase de merda, cara Nossa, velho Meu Deus do céu, mano Puta que pariu, cara Fala sério, jogo Na moral, mano Nossa, fase tá muito apelona, cara Fode, mano Não fode, velho Olha o nível desse negócio, cara Os bichos estão me matando muito fácil, velho Que merda veio atrás Olha aí, mano Ah, eu tô defendendo, cara Ah, acho que eles vão se montar aqui Não pega nele, velho Aí Beleza, eu vou ter que usar meu espírito do guardião Pra matar aquele bicho, mano Eu não tô botando fé nisso, cara Olha, cara Tomei tiro da onde, tá ligado Ah, o bicho ficará lá embaixo Tô me atirando, velho Espero que ele caia Pirandão, tá vindo, será? Mano Que porra foi essa, cara? O que foi isso, mano? Ah, para, cara Não tô conseguindo sair do lugar, mano Nossa, pessoal Que bosta, velho Olha pra puta Que pariu o jogo Meu Deus, mano Nossa, que roubaleira, cara Ah, vou começar a ficar nervoso, cara Jogo roubado, cara Jogo roubado, mano Pelo amor O cara soltou uma bomba ali O Osama Bin Laden Pra puta que pariu, mano Nossa Para de roubar, velho Jogo safado, mano Meu Deus, cara Meu Deus Beleza Vamos lá Eu perdi meu espírito do guardião Tava cheio, cara Esse bosta aqui, mano Esse merda, cara Seu maldito, cara Aí, agora você morre, né? Seu bosta Vem esse bicho agora, mano Pô, esse bicho é embaçado, velho Ah, ele é cheio dos paranauê Tá pulando Meu Deus do céu, cara Tem que achar o que fazer logo Onde tem que abrir Onde eu abro, velho? Tô vindo aqui, né? Vindo Tá pulado aí, parça Tá na cabeça dele Uma bazucada Nossa senhora Meu Deus Aí, mano Aí, mano Porra Vamos lá Tem que ter calma Não pode Não pode ficar estressado, cara Não adianta Não ficar calmo Não ficar calmo Se estressar, mano Não rola Ó Abrir aqui, ó Esse lugar Deve ser um labirinto Véaco, mano Isso aqui Essa porra Que é isso Não, quebra isso Pelo amor de Deus Aí Tá passando nas portas Pra ver se não tem item Opa Tem um camarada ali embaixo Tem que matar ele Que ele dá item bom Mas eu não vou ser juvenil, né? Vou ver se tem alguma coisa Pra cá, véi Nossa Deve ter muita coisa Pra cá, véi Pra explorar Muita coisa Ah Vamos abrir aqui Tem um dolinho ali Esse papo Que eu vi Não tem, não? Tem Água sagrada Ai, ai Pessoal Mano Eu dou rage mesmo Às vezes, tá? Vamos se acostumando Quando o jogo Me irrita, cara Nossa Quando ele Tem uma mecânica Que te foca Pode, véi Eu fico puto, mano Enfim Acho da hora Vai fazer eu perder o bicho Esse bossa, cara Aí, cadê o bicho? Para de correr, seu merda Olha que bicho maldito, cara Vai fazer eu morrer Morri Meu Deus do céu Cara Que que é esse tanto de ninja Aqui, rapaz Meu Nossa Você é louco, tio Beleza Fala nada não Vou ficar quieto Eu não vou me estressar mais Na boa Não vou me estressar mais Com esse cara aqui Olha o tanto de ninja Que tem aqui, mano Você é louco, véi Estou entrando Na Yakuza, mano Opa, puta Que pariu, véi Nem sei se Yakuza tem ninja Mas é japonês Japonês tudo é ninja Ô, meu Deus Quer saber, mano Dá um tiro de bazooka Para você ficar esperto Seu bosta Atirando, mano Estou me dando flechada Você está louco Isso aí Seu bosta Aí Bom cair, né Ih, a outra Será que o boss aqui vai ser um ninja? Ai, ai Meu Deus Certeza que vai ser um ninja, né, véi Não tem como não ser um ninja Só tem ninja nessa bagaça, véi Fica aí, ele Olha, mano Ele cai num Palma na No peito Bosta Beleza Parece que eliminamos Todos os ninjas Água sagrada A bomba, né Que não dá para Brancada Não, tem que subir, mano Vamos lá Tem que subir aqui Tem nem um dolinho para cá Escondido Olha lá Tem Sempre tem, cara Quando tem muito mato Assim É Batata Vai ter um dolinho lá Para você pegar É lei Vamos ver o que tem aqui Toma um arco Pica aqui, mano Vamos ver o que rola É Melhor que o nosso Aí vamos pôr, né O canhão de mão A gente pegou um melhor também Pelo que eu vi ali Bem, minha puta que pariu Pegou uma bazuca aqui, véi Isso é louco É um canhão É, vem cá Vai, mano Vai Seu trouxa Eita porra E se eu cair ali Onde eu vou cair, mano Se eu cair ali Eu morro, se for Vou descobrir agora Ou não Não, não Eu vou salvar ali Eu vou salvar o jogo Não vou arriscar Descer e morrer Vocês estão ligados Que eu vou voltar longe Para caramba, né Lá atrás Então vamos Seguir aqui Descer aqui Talvez por aqui Eu chegue lá Do chão Ah, jogo Será que eu consigo descer lá, véi? Meu medo é cair Cair e morrer Vem que se eu morrer Ah, se eu morrer Eu vou perder meu espírito guardião Nossa, maluco Não, vou cair ali não Ah, o cara voltou Eu esqueci Tem que quebrar o Aquele bagulho, velho Aquele Cristal, tá ligado? Ele que é o poder dos malucos Cai aí, parceiro Toma Valeu Vamos lá Deve ter algum jeito de quebrar aquilo Sem ter que lutar com eles Igual tinha naquela outra fase Lembra? Teve uma fase que a gente Ó Caraca Quase eu caí no espinho Meu Deus do céu Vai ter um yokai Mega power aqui, né Ah, você não, velho Meu Deus Você não Pelo amor de Deus, cara Você não, velho Então tipo Não tenho mais Bala de bazooka Tentar se acertar Estão tirando a cabeça Beleza Essa vai ser a tática Correr e acertar Tiraço de bala Um arco Acertei? Acertei nada Ah, o que? O que, mano? Joga o ladrão Pega fogo aí, bicho Ó, o chão tá quebrado, mano Esse cara Ele é embaçado Tipo, ele é Mais frágil Mas ele bate muito mais Que o outro, mano Ó, ele desvia também Morri Morri Usa a vida Vem cá Morre, cara Meu Deus Isso aí Puto Um raikiri Melhor O bicho morre, cara Meu Deus Do céu Raikiri Ué Pegar uma melhor Que a nossa Cadê? Puta, velho Bem melhor Que a nossa Bem melhor Que a nossa Correndo pra gunu é Mas O ataque no final Aumenta Bom O barulho é Esse cara Leve a impressão Que algo Nossa Tem que cair Aqui mesmo Aranha Aranha Puta Merda Uma aranha Possuída Ali Tem que chutar Isso aqui Tá bom Meu Deus Mudeu Calmei Calmei Padrão Padrão Consegui o bagulho Aqui Isso 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 Garoto Vamos É um esqueminha Que a gente aprendeu Das aranhas Aí Ó Aí 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 Agora nós Vai sentar o cacique Nessa mulher Aqui Aí Garoto Ah Mano Tá tirando Ninguém te convidou Pra festa Parceiro Ninguém te convidou Mano O que que tá fazendo aqui Vai fora Rapaz Vai fora Aquilo ali Outra aranha Tá bom É máfia O mais legal É bicar Uma aranha Tá ligado Dá pra fazer alguma coisa Isso aqui Não Tinha muito Importante Essas aranhas Aí embaixo Tá De onde você surgiu Cara Desce aí Parceiro Aí Tem que ficar lá em cima Covardão Aí Podia dropar um elixir Né mano Até agora Nada de elixir Véi Porra Ia dar uma força Olha aí Meu Deus Do céu Cara Esses inimigos Eles tão bem difíceis Cara Os ninjas Ah Meu Deus Ah Ah Mano Vai vir mais algum Véi Avisa Avisa Parece que não Milagre Deu pra abrir Isso aqui Será que é a boss Aqui É possível Mano Bom É o único caminho Que eu tenho Se for um boss Mesmo fodeu Mas acho que não é não Mano Será que tem parede falsa Aqui Não Não vai ter parede falsa Aqui Véi Será que tem uma ali Que tá bem iluminada Hein Uma ali Que tá bem iluminada Meio suspeita Esse cadáver Como que eu faço Ah Mano As coisas estão invertidas Vocês tão vendo isso aqui Véi Que porra é essa Mano Será que tá errado isso aqui Mano Tem um baú De ponta cabeça Ah Burro Enfim Vamos seguir Vamos lá Bom Sei lá Se é boss Pode ser Não é não Porra Será que voltou Normal aqui As coisas Eita Nós É louco Tio Pelo amor de Deus Virou de tudo De ponta cabeça Eu acho que é aqui Né Ah mano Olha isso Cara Para com isso Mano Vai fazer alguma coisa Na sua vida Rapaz A não ser me matar Maldito Cara Dá um tiro Nesse cara Se eu tiver munição Né Se eu tiver Estou fodido Não tem munição De nada Mano Tem munição De nada Nada Tem um Elixir Pra matar Esse cara E aquele cara Lá de cima Vai ficar Me atirando Mas beleza Eu vou ter que apelar Aí Matei Mano Que fase Maluca Que fase De doido É isso aqui Ah Bugou Bugou Vocês viram? Fez a animação E não Agora sim Aê Boa Garoto Ah pessoal Estou indo bem Mano Que fase Doente Nossa Tudo invertido Cara Olha isso Mano Olha essa Porra Cadê que eu vou morrer Mano Posso subir nele? Olha Esse aqui é muito Dark Souls Puta merda Esse aqui é muito Dark Souls Muito 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 mesmo Dá pra abrir aqui? Não Tá Antes de ir no teto Eu vou querer ver o que tem pra cá Pode ter algo importante Água sagrada Ah Vou criar conexão lá com Aquela porta que tava trancada Provavelmente Quer ver? Isso aí Agora a gente pode fazer o seguinte Vira aqui Recuperar o Elixir Dar uma moupadinha Um nível Vou colocar agora em Força Na hora de upar a força Preciso de Ficar fortinho Vamos descer Será que estamos chegando no boss? Ativar o bagulho aqui Beleza Vou passar em volta Pra ver se não tem uma porta Parece que não Ah, mano Minha vingança Meu Deus Cai aí, seu trouxa Cai aí também Panaca É o baú que tava invertido A gente pegou uma raikyria Deixa eu ver se Chega a ser melhor que essa Chega a ser melhor que essa, cara Porra Deixa eu equipar aqui Com medo Esse barulho de aranha Andando me irrita Me assusta também Mas enfim Vou subir E agora, mano Ué, véi Eu posso subir aqui? Não vai dar pra subir aqui Ao fim Ué, cara O que eu faço? Cheguei num lugar que não Tipo Eu vou cair onde eu tava, véi Não adianta eu vir aqui Mano Tá, aqui foi onde eu lutei com o cara Derrubei ele E tá ali Aqui é onde tem A sala do Do elevador E tem esse buraco aqui Vou cair aqui Vamos ver Quero só pegar o item mesmo Ih, rapaz Sou perdido Boa Boa, Vitão É isso aí, garoto Tá manjando pra caralho, hein, mano Desce nelas Desce nelas Aí Ela morreu pro negócio Será que tem que cair ali, véi? No segundo andar Do que aqui em cima Pessoal Não tem o que fazer, cara Sinceramente Não tem o que fazer Bagulho doido, cara Que jogo louco Sério Eu não sei o que fazer aqui, mano Não sei mesmo Não tem nada Isso aqui é Uma trollada Essa parte aqui, véi Tipo, não dá pra quebrar Nada Whatever Isso aqui, véi Sei lá Vamos ver Deve ter alguma porta Fechada Sei lá Não tem sentido nenhum A gente abriu aqui Será que pra subir aqui É só pra trollar mesmo, véi? Acho que é isso mesmo, pessoal É só pra trollar, véi Não tem o que fazer lá em cima, cara Sério Sério, não tem Não tem o que fazer aqui, mano Aqui, ó Não tem A não ser pegar aquele item ali Tipo, eu fui ali Peguei o item E boa Tem pra onde subir É Mano Não é aqui Vamos voltar Será que tá vindo aquela parte, véi? Tem umas partes que parecem ter alguma coisa, sabe? Te engana, véi Enfim Vamos lá Vamos voltar pelo visto, né? Aqui Ah Fui duas horas perdido à toa, mano Nossa Essa foi bonita, hein? Cê é louco Pô, tamo pra respeitar aqui, mano Essa Desbotou pra respeitar, hein? Tô entrando tudo, véi Ah, óbvio que vai ter um ninja, né, mano? Todo lugar tem um ninja Como eu não aprendo isso? Vou morrer pra esse cara Quer ver? Meu Deus do céu Morre Cadê o ninja? Vai fugir das trevas Tô com medo de tomar um golpe Um golpe fantasma Ih Trancado Pra cá, né? E aí, cara, beleza? Tá meio possuído, né? Eu tô ligado, vem cá Eu vi que quebrou ali Quem apareceu? O outro 2x1, né? Cadê a honra? Os ninjas, viado Honra não tem, né? Olha, mano, mandando a bomba ainda Toma Meu Deus, usa a vida Para! Difícil enfrentar dois, cara Deus são muito rápidos, velho Olha, mano Aí Aí Pô, difícil enfrentar dois, cara Difícil Dá uma porta ali Vários caminhos aqui, mano Vamos abrir isso aqui Ah, tolinho Beleza Beleza Ah, vamos lá Pra cá Ah, tem uma trap aqui, velho Não posso ativar essa merda, cara Ah Aí Vai abrir, certeza Pegando jeito Vai, ninja Aparece Ou é um mímico isso aqui, velho Ou é um mímico Ou é, mano Vai ter um ninja No baú Apareceu Trancou a porta, mano Você é louco, tio Ih, rapaz Como assim? Tá trancada? Ah Falei, tô preso Fudeu Tá, onde a gente ativa a trap é aqui Eu não vou pisar ali, obviamente Esse aqui Ah, o boss agora, velho Nesse fim de mundo? Cara, ô boss, na moral Sapão Sapão Metendo a cigarra Eu vou morrer Eu não tenho nem vida Pra lutar com ele, cara Mas eu vou tentar Estudar os ataques dele aqui Vamos ver o que vira Nossa, vai dar nem graça isso aqui, velho Eu que andava um item No cenário Mas não tem, não Eu não vou gastar meu remédio Com isso aqui agora Morri Nossa, tô vivo Ah, caramba Tá lá A gente consegue matar ele aqui Com umas vidinhas Se pá Dá pra matar Ele é meio lento Se usar a postura média Vai dar bom Beleza, beleza Nossa Qual é o caminho pra chegar nele mesmo? Nossa, é mó longe, cara Nossa, é mó longe o caminho, né não? Vamos lá, sapo Vamos lá Seu maldito Tá difícil, hein, pessoal Tá fácil não, cara Esse boss aqui tá Embaçando, mano Ó, vai começar Agora é foda, mano Ele começa a jogar umas bombas, velho Tomei Nossa, não tomei Vai Essa língua é o problema Se ele acertar a linguada Ele mata Não tem, tipo, como você escapar Eu tô sem espírito do guardião, cara Acabou, meu Tipo, não tá carregando Só carrega quando você mata Tá muito bem aqui Só que eu falei Nossa, cara Não tem, tipo, como você escapar Beleza, vamos chegar a perto dele A gente não pode ficar longe, sapo Não vamos apavorar, tá muito bem Ok Morre Maldito Boa, galera Nossa, mano Que bicho maldito, velho Sério Nossa, esse foi complicado, mano Mais um boss Mais um, pessoal Mais um, velho É isso aí Vamos lá Bora Esse foi difícil Esse foi umas sete ou oito tentativas pra matar, cara Hãozô Hãozô Fiquei igual o Willian, não entendi nada. Beleza, era o mestre dele, o sapão. Nice. Esse deu trabalhinho, não foi muito fácil não. Não vai ter mais CG agora né, deve liberar outra missão. Deve, deve, deve liberar. Beleza, ok. Beleza, a próxima missão é essa aqui, Memórias dos Lírios da Morte. Beleza. Então galera, então é isso. Então galera, então é isso, enfim. Enfim, então é isso aí pessoal, vou ficando por aqui, conto muito com o apoio de vocês. Se você curtiu esse vídeo, por favor, deixe aqui embaixo o seu gostei, o seu favorito. Isso ajuda muito no crescimento do meu canal. E caso você tenha gostado e ainda não está aqui, se inscreve aí, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, valeu, falou e sia. Tchau. Tchau. Tchau.